Toma sim, toma sim Ah, peraí O que? Tá de brincadeira, rapaz? Caraca, o cara veio cheio de presente, hein? Obrigado Ó, essa mochila de quem faz curso na Microlins Ah! Caralho, ele trouxe todo Peraí que tem mais duas Tô zoando, tá bom? Você vai tomar uma? Vou, eu trouxe pra nós tomar, você não vai tomar? Você é convidado Certo? Você é convidado aqui do programa Então, primeiramente, você cala a sua boca E vai tomar um gole disso aqui comigo, rapaz Então, nossa, parece Parece uma caixinha de colgate gigante Você sabe o que é pior? Isso aqui Você sabe o preço dessa porcaria? Mil real Eu tava procurando água de coco mais barato Aí meu irmão falou, vai tomar do teu rabo Pagou mil reais na garrafa Aí eu olhei assim, água de coco Água de coco, 10 real Falei, não, viado, pega uma de 5 Aí ele falou, você tá me tirando Pra tomar no copo descartado Vou fazer um copo que você se preocupou Não, eu quero um também Vai lá, Mítico Caralho, Zé Bucinho Ou pede pra algum dos nossos capachos fazer Não, coitado Ô, Gabriel, mas eu queria não Mano, caralho Já conhecia esse nóia? Quem é esse? Esse ou esse? Não, aqueles outros eu sei que não Mas esse nóia aqui Viado, o Mítico acompanha faz uns 5, 6 anos Sério? Sério Caralho 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 Batalho